Pra todas as vidas firmeza, pra todos os que amam da peste, vamos começar mais uma Batalha da Leste Começa, já joga a mão pro outro aí, joga a mão pro outro aí É DJ AD, é DJ Medusa, DJ Medusa, ai caralho A Batalha da Leste é sozinha, a gangue está, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Bela ser gangue está, só depende de você, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer A sua cara, ela é lastimável, sair com essa cara na rua devia ser um crime inalçável Aluco, você tá ligado, o freestyle não tá ilenso, sair com essa cara na rua, você devia até ser preso Mano, que Deus o acuda, hein, e você que parece o Cirilo Chipuda, hein Fala de amor e a Joaquina, o bagulho é louco, você vai tomar um prêmio quina Sem maldade, faço freestyle sem desespero, e o mosca do chiquititas, acho que alisou o cabelo Eu tô fazendo rap, a ideia é duradoura, foda-se a Joaquina, eu tô pegando, a professora Te deu nota zero por abraço, nota cinco por beijo e espaço Irmão, você é um cabaço, a professora nem sabe fazer, você utiliza um compasso Utiliza um compasso, mas com ela, eu caí lá, que é dar de braço Aí você tá ligado, vista ali a estaroça, aí você tá ligado que ela e eu peguei com força A professora, não, você não é sujeito um homem Você parece um lobisomem Deu ar de do crepúsculo Ela falou, nota zero, é minúsculo Eu sou um lobisomem que não tá de brincadeira Porque eu faço ela ruivar a noite inteira Aí malucão, você tá ligado, verdadeiro e crua Você tá ligado como se ela estivesse olhando pra lua Nossa, vai ruivar a noite inteira Esse camarada acha que tá de brincadeira Peguei tua periferia Você tá pegando animal, você tá fazendo esofilia Aê família, barulho pra esse round Aê, o melhor dica começou Sem mais delongas, barulho para quem que eu sou das imãs de GL Diferentemente o barulho para quem que eu sou das imãs de Bill Hound E tudo que vai Volta O que? Sente Atenção, troca, coloca o nóis aí Levanta, 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 levanta Levanta, levanta Ai, só presta, não tem bom e agrega Melhor Tá na ne rodei, concentração de sangue O que que vai escorrer? Sangue Tá na ne rodei, concentração de sangue O que que vai escorrer? Sangue Vô, 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 vô É sangue, vô Vá Vem geral 2, 1 Cê tá ligado, você é um cara fantasmático Salve gelado dos incríveis, o bagulho é louco e eu sou mágico Vou fazer na minha rima tanto quanto possíveis Você falou até do zoofilia, mas cê parece aquela preguiça dos utopia Aí malucão, cê tá ligado, sem velório aí Kowalski traz o relatório E você não sai ileso, magrinho, desse jeito não voa porque o tênis faz peso Aí moleque, cê tá ligado, parceiro, eu vou te mostrar qual que é o freestyle verdadeiro Já que o assunto é pé, o seu tá na boa situação, o anelar do seu pé é maior do que o seu dedão Aí malucão, cê tá ligado, ele passou o freestyle sem escolta, marcou o felp e pediu a prancha dele de volta E você foi na mercearia igual o Clark Kent, e os seus dentes, dois traidentes e o bagulho é muito louco Triologia de dente, Colgate tá contente Mas quando você sorri, eu tô reparando que parece até os meus dois pais brigando Aí malucão, cê tá ligado, esses dentes entrelaçados Você é feio Eu sou feio, mas você é robusto Feio, magro e celo, parecendo arbusto Vou falando que eu sou poético, e o seu dente fora de esquadro é meio assimétrico E os seus dentes, eles tão naquele pique Eu falei pra você não passar no Dr. Felipe Malucão, cê tá ligado, que eu tô fazendo o rap e tá improvisado Ele passou no Dr. Felipe Araújo, pediu pra toda a lente, ele saiu do dente cinza Você gostou O bagulho é muita rima, o meu rol decola no flow Ele decola até no flow, mas eu tô fazendo difícil ali agora o poeta falou Eu fui lá na consultória e foi inteligente, em vez de falar com ele eu só peguei a gerente Aê, familiar, por aí a gente que começou o barulho para quem gostou das irmãs de Milhouse Diferentemente o barulho para quem gostou das irmãs de GLI Aê, vai andar Barulho para um só e com vontade, certo? Barulho para um só e com vontade, não gostou, palminha, puxa de novo Já tá um pouquinho na roça Milhouse GLI Muito bom Direito de MC, MC pediu mão Aê, familiar, levanta a mão, pé Sei lá, levanta alguma coisa se você gostou da irmã do Se você gostou da irmã do Milhouse É visual Agora levanta o pé, mão Para quem gostou da irmã do GLI É isso mesmo Aí família Vamos abraçar meus pétens Barulho para generosity E aí família